Vamos aprender nesta aula a criar famílias de peças com os recursos de parametrização e tabelas de blocos. Graças a estas famílias de peças, ganhamos tempo na inserção de elementos que possuem diferentes configurações dimensionais em um projeto. Vejamos como isso funciona na prática. Abrimos o arquivo perfil.dwg e efetuamos um duplo clique sobre o bloco para iniciar o trabalho. Vamos ver então como configurar a família de peças deste perfil para obter perfis de diferentes tamanhos. Isto permite a inserção deste mesmo perfil em vários projetos diferentes, onde necessita-se do mesmo perfil, porém com dimensões diferentes. Veja que este bloco já está completamente parametrizado com as restrições geométricas e dimensionais. Portanto, vamos criar somente a tabela de blocos. Para criar a tabela, devemos primeiramente inserir o parâmetro BlockTable. Ao ativar esta ferramenta, é solicitada a definição de um ponto para fixar o parâmetro e também a quantidade de grips a ser exibida. Nesta última opção, deixamos o valor 1, que já está selecionado por padrão. O outro valor disponível é 0, que não exibe nenhum grip. Ao confirmar esta última opção, uma caixa de diálogo, a BlockPropertiesTable, é exibida. Para inserir os parâmetros que serão utilizados na criação da tabela, clicamos neste botão. Na janela que se abre, selecionamos os parâmetros desejados. Em nosso caso, vamos selecionar todos os parâmetros presentes na lista e confirmarmos clicando em OK. Observe que nesta área são exibidos os parâmetros em colunas. Antes de entrar com os valores na tabela, vamos criar um novo parâmetro que será utilizado para especificar o nome do modelo de perfil. Para isso, clicamos neste botão. Na janela que se abre, digitamos o nome do parâmetro na caixa Name. Já em Type, definimos a opção String, que é utilizada para inserção de textos. Em Type, encontramos ainda outras opções. Real, que permite inserir qualquer valor numérico. Distance, permite inserir valores numéricos destinados à definição de distâncias. Area, permite inserir valores para definir a área de objetos. Volume, permite inserir valores destinados à definição do volume de um objeto. Angle, que permite inserir valores angulares. E após ter definido todas as características deste novo parâmetro, confirmamos a caixa clicando em OK. Pronto! Nossa tabela já está definida. Vamos agora inserir os valores para cada um destes parâmetros. Os valores utilizados aqui estão disponíveis no arquivo dimensioperfil i.pdf, incluindo nos arquivos desta aula. Finalizada a inserção dos valores, confirmamos esta caixa de diálogo, clicando em OK para salvar todas as definições. Vamos agora testar o bloco. Clicamos em Test Block. Observe que ao selecionar o bloco, um grip é exibido. Neste grip são listados alguns valores, mas estes valores não deixam claro o modelo que está sendo exibido. Vamos voltar ao editor de bloco para editar a tabela de blocos. Clicamos em Table Block para abrir a caixa de configuração da tabela. Veja que a coluna com os nomes dos modelos está no final. Para que os valores presentes nesta coluna sejam exibidos no menu apresentado pelo grip do parâmetro, devemos posicioná-la no início da tabela. Para fazer isto, clicamos no nome da coluna e arrastamos para o início da tabela. Clicamos em OK para confirmar a alteração. Voltamos agora ao ambiente de testes do bloco. Veja que agora ao clicar sobre o grip, os nomes dos modelos são exibidos, facilitando assim na escolha do bloco a ser utilizado. Nesta aula, vimos como criar uma família de peças utilizando as restrições geométricas e dimensionais em conjunto com a tabela de blocos. Isto é um diferencial muito importante no uso do AutoCAD, permitindo agilizar o projeto. Crie famílias de peças para outros componentes e treine os conhecimentos adquiridos nesta aula. IMAGEMI vila-se no fim